Ok, eu vou dizer isto bem rápido, é para não levar outro aviso do YouTube no email, por causa daquela precaria da música do Sandman. Eu dar essa música, ele levou um aviso por causa de pôr essa música. Por isso eu vou pôr agora o nome em grande no ecrã e quem faz a música, que é para não levar outra vez. Também queria dizer que a música está na descrição, tipo se não quiserem pesquisar está na descrição o link. E aproveitem a música, que eu espero que não levam a vida outra vez. Bem, aproveitem. E aí 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 Vamos lá. Oh, what the hell? Oh, what the hell? Oh, what the hell?